Todo o seu voltou dedicando mais uma atração às futuras mamães e papais. Você tem um momento mais delicioso de viver, vou dizer a você, é aquele de preparar um enxoval. Eu pessoalmente preparei um enxoval do meu primeiro, que foi uma menina, um enxoval do bebê, que está prestes a nascer. Mas é tanta opção, tanta tentação, tanta coisa, que às vezes eu cometi erros, exageros na hora de comprar. E para você não cair em armadilhas, vamos receber essas duas bonitinhas que sabem tudo. Estou recebendo a escritora e roteirista Andressa Rosa e a personal organizer, Rosângela Rádio. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Como vai você? Tudo bem? Você quem é? Eu sou a Rosângela Rádio, sou a personal. E você? Eu sou a Andressa. Andressa, você não estava no elevador? Estava. Eu vi, aí você sente que... Fui presa, estava presa lá. É, você tem que ir para... é porque tem um negócio do... aqui é uma fundação, tem que pegar o clachá, não sei o que, não é? Eu vi, agora que eu estou reconhecendo. Não queria dar uma carteirada, né? De falar, com licença, estou subindo para o programa. Se fosse assim, né? Bom, quando a mulher descobre que vai ter um bebê, é natural que ela queira comprar tudo o que ela acha bonito. Eu, que... pai, eu queria comprar tudo. Só que eu não sabia se ia ser menino ou menina. Eu queria menina, mas... e veio. Que bom. Mas comprei muita coisa aí. Absolutamente inútil. Agora, como é que você faz para se controlar? Quem responde? Posso responder? É... nós temos que pensar hoje no consumo consciente, né? Então, também tem aquela questão que tem que aguardar os três primeiros meses, caso seja tudo bem com a mamãe, com o bebê, aí dá início na compra do enxoval. Esses três meses, ela pode se acalmar lendo bons livros sobre a gestação, a mudança do corpo que ela vai ter, uma nutricionista para que possa orientá-la na alimentação. E a partir daí, com três meses, dar início a um planejamento para comprar o necessário. Eu fiz tudo ao contrário. Eu nem sonhava nascer ainda. E eu acho também, Rony, que a gente, nós como mães, né, de primeira viagem, a gente fica com aquela sensação de que as lojas vão fechar. Depois que o bebê nascer, a gente quer comprar tudo de uma vez e não precisa. Eu tive essa sensação. Não é? Se eu não comprar agora, amanhã vem alguém, compra e eu vou ficar sem. Estou despreparado. Exatamente, não precisa. Então, é só o fato da gente não comprar por impulso, de refletir, de esperar um pouquinho mais. Tem tanta coisa para curtir. A gente vai comprar roupa para chuva. Então, se tem alguma grávida assistindo a gente, você vai comprar roupa por muitos anos ainda. Pode ficar tranquila. O impulso leva a mãe a comprar roupa quando a criança tiver três anos para uso, né? É. Olha, na minha época era uma coisa brutalmente deselegante. Lista de casamento, lista de não sei o quê, lista de noivado. Isso era o fim do mundo. Era a coisa mais deselegante que eu podia imaginar. Era brega. Hoje não. Hoje tem lista até para beber, não tem? Hoje tem. Tem. Tem? E elas são muito importantes, né? A lista... Quando eu montei a lista do enxoval da minha filha, mudou a minha vida. Porque fazer uma lista te dá uma visibilidade completa de tudo o que você precisa. E aí, com uma lista adequada, você consegue saber o que você precisa para agora, o que você precisa daqui a três meses. Tem alguma coisa que pode esperar que você não precisa comprar agora e gastar esse dinheiro, né? Então, hoje você encontra na internet várias, tem várias blogueiras que fazem esse serviço, já te dão o checklist pronto. Então, quando você estiver fazendo essa lista de enxoval, o que acho que é fundamental, é muito importante ter, toma o cuidado de separar, não só por categorias. Então, o que eu vou precisar para passeio? Eu preciso de um carrinho, eu preciso de um bebê conforto, eu preciso de uma mochila, uma bolsa, né? Para levar as roupinhas do bebê. Separa por categorias e separa também para o que é imediato. Lá, saiu da maternidade, eu preciso. E o que pode esperar alguns meses? Isso é bacana falar, né? Olha, eu vou dizer com toda sinceridade, vou repetir, fiz tudo errado mais uma vez. Eu tinha tudo o que você puder imaginar. Carrinho, cesta, aquelas coisas de botar o bebê, o bebê conforto, você falou. Mas tinha coisas assim, por exemplo, tinha uma cesta enorme com alça para você levar. Cesta de vime. O Moisés. Moisés, cesta de vime, para as pessoas levarem cada uma de um lado. Aquela coisa, tudo quanto era coisa, eu comprava. Porque eu achava que, não, eu vou precisar disso. Com certeza. Bom, e acabei não precisando. Mas eu comprei. Mas é que passa para os outros filhos também, né? Claro. Essa história, de repente, você... Claro. É, não vamos falar, inclusive, sobre isso também. Lembrando que quando a criança nasce, ele ganha muitas coisas, né? Ganha, ganha. Aí faz aquela soma. Bom, como é que funciona essa questão que eu acho de certa forma importante? Eu acabei de falar, enxoval herdado. Porque a Alessandra, minha primeira filha, nasceu 11 meses depois, nasceu um menino. Mesma mãe, mesmo pai. Ele herdou tudo. Mas tinha umas coisinhas lá que eram meio feminininhas e tal. A gente teve que dar uma arrumada. Mas como é que é essa história de enxoval herdado? Porque o primeiro, tudo veio da Itália, tudo arrumou tudo. Mas o segundo... E ficou com roupa da Itália também, né? Tadinho, tadinho. Mas é muito bacana a gente pensar nesse enxoval herdado, porque a gente sente aqui no Brasil um pouquinho de vergonha, né? Eu sinto, nas mães que eu converso todos os dias no Instagram, rola um pouco dessa vergonha. A gente quer ter tudo novinho e tudo mais. Só que o enxoval herdado, lá fora, é muito comum. Se você pega na Europa, por exemplo, esse enxoval herdado é muito comum e é muito utilizado. A minha filha, quando ela nasceu, ela herdou praticamente todo o enxoval de recém-nascido até os três meses, do meu sobrinho. Ah, legal! Então, eu tive essa facilidade, porque o recém-nascido, ele perde roupa muito rápido, né? Então, eu não gastei quase nada. E super desencanada, eu fui e peguei as roupinhas mesmo e vários brinquedos, tapetes de atividade, essas coisas que custam muito caro. Eu consegui reduzir do meu orçamento e comprei exatamente o que era essencial ou o que eu queria ter de luxo. Então, você ter o enxoval herdado de um sobrinho, de um irmão, de um primo, é fantástico. Essa visão europeia que você estava falando, estava com a minha mãe, que tem uma educação por aí. Claro! O que aconteceu? Meu irmão herdou tudo, meu! Tudo! 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 Quando eu digo tudo, tudo! Acho que tem a questão da necessidade, né? Mas também tem a questão do consumo consciente, da gente entender que nem tudo precisa ser extremamente novo, com a etiqueta, para a gente ter, né? Claro! Ou seja, você está aplicando a sustentabilidade, né? Sem dúvida! Você está reaproveitando! Inclusive, eu não sei se é verdade, vocês podem, né, Rosane Janderson, você pode me explicar como é que é essa história? Eu sei que tem gente que está alugando certos itens também agora. Sim! Como assim? É, todo o consumo, ele gera um impacto, tanto na nossa vida, quanto na natureza e economicamente falando. Quando você aluga um brinquedo, uma roupa, você tem a oportunidade de ter vários produtos, objetos... Você aluga roupa? Tem mães que alugam, né? Hoje ele aluga roupa, brinquedos, tem sites que as crianças fazem troca, fazem um aluguel. Olha, tem até aluguel de berço. Tem aluguel de carrinho. Tem aluguel que fica ali do lado da cama, nos primeiros meses de vida, que a gente chama de co-slipper. Ele é super comum que as mães não comprem mais, porque ele custa muito caro e o bebê cresce muito rápido e aí você fica com aquele negócio destocado na sua casa, né? Você pode alugar por três meses. Está aplicando a sustentabilidade. Que coisa moderna! Quando você aluga, você tem a possibilidade de conhecer o produto. Futuramente, se você queira comprar, você tem a decisão, o poder de compra. Você sabe o que você está comprando. Sim. E a criança, por exemplo, ela vai aprender a cuidar, porque não é dela, é alugado. Entendi. Ela vai aprender também a compartilhar o brinquedo. E ela vai aprender também, desde a infância, o consumo consciente. Entendi. Então, agrega muitos valores. Fora que tem muito brinquedo, que a criança olha uma vez e... Isso, e não serviu para nada depois. Então, mãe, eu quero. Você vai e compra. O brinquedo fica ali encostado. Você alugou, você já viu que não tem serventia. Tá. Então, você não está consumindo, você também não está acumulando as coisas. É, acumulando, pior ainda. É. Concheta, o que você está fazendo com esse bebê no colo? Vem cá, vem cá. Ah, tem que pegar no seu pé. O que é isso? Ai, Rony. E tipo, na posição de mamar. Que história é essa? Não, é que eu não posso ver nenenzinho, não. E eu fico louca. Boa tarde. Essa é a Concheta, nossa assistente de estúdio. É que eu tive 11, filho. Imagina se chovar. Chegou no último, está até rasgadinho, não. Mas eu usei muita coisa. Meu Deus, mas aí está na posição de mamar, você não pode mandar de mamar. É, você não sabe, pai. Quando a gente pega um bebezinho, nem que seja assim, parece que o corpo todo vai mudando. E uma coisa estranha que vai acontecendo. E a gente vai ficando assim, muito mama. Agora é o dia das mães, meus filhos estão tudo espalhados no mundo. É verdade. É, mas de qualquer forma, não, Rony? Sim. Eu tenho perguntinha da telespectadora. É aqui. Ela quer saber, não pode falar, não? Ela quer saber o que é prioritário hoje na hora de fazer enxovar. Porque na minha época era uma loucura, não? Ia fazer aquele ultrassom meia boca, não? Aí era Isabela, nascia Alfredo. Não, ela nasceu Leonardo. Era Isabela, nasceu Leonardo. Quando você sabe tudo dos meus filhos, o Rony, você está fazendo pesquisa da minha vida? Imagina. Mas era assim, quando era aquele ultrassom assim, era tudo atrapalhado. E hoje a gente quer, no mundo moderno, eu estou vendo que tem coisas incríveis. O que é prioritário mesmo para as mamães para comprar do enxovalzinho hoje? Eu diria, prioritariamente, tudo que o bebê precisa até os três primeiros meses. Que depois você pode ir comprando conforme a necessidade. Porque eles crescem e perdem muitas coisas, né? Que eles vão usando ou deixam de perder interesse. Então, com a minha filha, que agora está com oito meses, eu fiz assim. Eu tive o enxoval herdado e, nossa, ela usou muito essa minha sapatinha. Ela teve o enxoval herdado. Cabe no meu dedo, nossa. É, o pezinho dela era desse tamanho. Então, ela teve o enxoval herdado e eu comprei algumas coisinhas até os três meses. Então, quando ela tinha três meses, ela já usava roupa de nove. Imagina se eu tivesse comprado um monte de roupinha de seis meses, eu ia perder tudo. Então, não precisa sair comprando de todas as idades, né? O que é prioridade é até os primeiros três meses. Então, por exemplo, uma coisa que eu não tive e eu gostaria, se eu pudesse voltar atrás, eu teria. Eu queria muito amamentar e eu não pude, né? Eu não tive leite. E aí, eu não comprei mamadeira. Porque eu falei, não, eu vou amamentar, cheia de razão. Se eu tivesse uma mamadeira, naquele processo todo, eu conseguiria, depois que eu já tinha desmamado ela, conseguiria ter um pouco mais de conforto. Mas, assim, você não precisa comprar um kit de mamadeiras da marca que você acha mais bonitinha. Porque pode ser que o seu bebê nem pegue aquele bico. E aí, você joga um monte de mamadeira fora, entendeu? E eu tive um filhinho que teve um problema de cirurgia ali, nasceu sem essa partinha da boca. E aí, não tinha as mamadeiras, né? Porque eu amamentei, mas aí eu esperei, operou. Tinha que ser uma colherinha acoplada na mamadeira e vinha de gotinha. A gente nunca sabe, né? Tem vários desafios que a maternidade proporciona pra gente. Então, é diferente você comprar uma mamadeira pra se precaver e comprar um jogo de mamadeiras que custa 10 vezes mais o valor. Vou sair daqui. Fica, Rony. Todas as cores, todos os ricos, tudo. Ai, vou levar isso aí, não entendi a nada. É que você era mãe de gravata, a mama baixou em você. Tem que aguardar mesmo pra poder ver o que a criança vai precisar no dia a dia. Por que você fica tão doido mesmo? E é tudo tão lindo. Aí sai comprando, compra a bombinha pra poder tirar o leite. Depois ela não teve o leite. A bombinha já fica descartada. A bombinha você pode alugar hoje também. Então, tem que aguardar. É um processo que as mães têm que aprender a ter paciência, ficar sem essa ansiedade de querer tudo pro... É importante. Agora. Uma coisa. Quando eu... Estou falando dos primeiros filhotes, né? Eu comprei um dispositivo pra você, pra ter no armário deles, pra selecionar as roupinhas, pra guardar as roupinhas. Isso existe ainda. Pra não perder a roupa? Não, não. É como... A gavetinha só pra não sei o que. A gavetinha só pra não sei o que lá. Sim, isso entra na organização hoje. Que é o teu lado aí, né? Que é o meu lado. Você vai organizar e deixar tudo prático para o uso diário. Numa cômoda, por exemplo, você vai deixar em cima o kit do higiene da criança, nem que for o básico, numa bandeja, dentro de potinhos de algodão, cotonete, fraldas. Geralmente, nas primeiras gavetas ficam os kits de higiene, pastas, praçadura. E aí você vai descendo gaveta por gaveta, de zero a três meses, de três a seis meses, de seis a nove. Mas tudo isso depende do espaço que a pessoa tem. Ela, por exemplo, conversando comigo, disse que ela não tinha uma cômoda para organizar dessa maneira, né? Não, eu só tinha uma cômoda, eu não tinha armário. Não era igual, você não tinha uma cômoda com todas as gavetas pra fazer a primeira, com a higiene pessoal, a segunda. E depois do trabalho realizado, fica tudo identificado pra mãe ou qualquer pessoa que vai cuidar da criança saber onde está cada item. Então essa é a melhor forma de... É a melhor forma hoje. Bom, as coisas do cotidiano, que normalmente estariam nesse dispositivo, que eu chamo de dispositivo, que é a tal da cômoda, pode ser diferente daquelas outras coisas de, por exemplo, roupinha pra sair, roupinha pra não sei o que, pra tirar fotografia. Que tem isso, né? Ou vai tudo junto? Não, as mães, elas, às vezes elas querem um espaço reservado, roupas pra passeio. Então é um trabalho feito em conjunto. Eu acomodo tudo pra uso diário e tem a parte do armário que ficam penduradas as roupas que a criança vai passear, vai fazer um book. Outra bobagem que eu fiz, de encomendar todas aquelas roupas fora e tudo, pra chegar, demora pra chegar, você fica ansioso e tal, chega. Aí depois, com a Tieta, sabe o que eu tive que fazer? O que você teve que fazer? Eu tive que comprar roupa tudo acima do tamanho, que eu errei. Errou. Então a manga vinha aqui, o sapato vinha lá embaixo. E cada marca tem o seu tamanho, né? Então às vezes uma roupa de três meses de uma marca é pequenininha, uma roupa de três meses parece que é de um ano. É. Tem jeito. Minhas crianças, quero agradecer muito a presença de vocês, vocês me retornaram ao início da paternidade. Muito obrigado, Andressa Rosa, da Personal Organizer, Rosângela Ágil, não é? É isso aí. Obrigado, meus amores, por estarem conosco, viu? Beijo grande, volta em mais. Beijo grande, volta em mais.